É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal, Bloco de Notícias BR. Mas antes, eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos para a notícia. O ator Tony Ramos recordou o dia em que foi encontrado sem sentidos pela esposa, Lidiane Minati, antes da operação, a que foi submetida em maio. Porém, em entrevista ao programa Comércio Cubial, o ator afirmou que não sentiu medo. De acordo com ele, os sintomas de mal-estar começaram com uma forte dor de cabeça. Falei para Lidiane, vou deitar um pouco, que esta dor de cabeça não passa. Tomei um analgésico. Meia hora, 40 minutos depois, nada. A dor era, como se a testa fizesse um tum-tum-tum. Achei que era da coluna. De vez em quando, costumo ter um incômodo. Do lado esquerdo, detalhou ele. Momentos depois, Lidiane me encontrou desmaiado e acionou a ambulância. Estava me ajeitando, no espaldar da cama, o texto do filme alista ao lado. Aguardando o carro da produção, vir me apanhar. Até que Lidiane fala, Tony, o carro chegou. Isso, eu já não lembro. Isso, é o relato dela. Como ela vê que eu não respondo, sobe e me vê estranhamente na cama. E parte do corpo no chão, ao despertar no hospital e descobrir que havia sido operado. Tony afirma não ter sentido medo, mas alívio. Acredite se quiser. Mas medo não me bateu, bateu alívio de algo inesperado, indescritível e assustador. Quando eu realizei o que eu tinha passado e a narração aqui da minha companheira falando comigo. Dando beijinho. Aí disse, papai do céu, obrigado. Tony Ramos foi operado para sanar um quadro de hematoma subdural. Acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Menos de 48 horas depois, ele teve uma convulsão e voltou à mesa de cirurgia. Para uma segunda operação, também bem sucedida. E aí Obrigado.